Fala pessoal, beleza? Estou de volta ao Arquivo Militar e desta vez falaremos do fracasso do tanque soviético T-72 na Primeira Guerra do Golfo e dos motivos que fizeram ele ser derrotado pelos blindados americanos. Para entender o que causou esse resultado na Guerra do Golfo de 1991, é necessário conhecer os dois MBTs. O T-72 é um tanque soviético de segunda geração. Começou a ser desenvolvido ainda nos anos 60 e entrou em operação apenas nos anos 70. O blindado impressionou em muitos aspectos, como a utilização de um carregador automático e um canhão de 125mm de alma lisa. Em uma época em que boa parte dos MBTs ocidentais ainda utilizavam canhões de 105mm de alma raiada. Foi projetado para ser um tanque fácil de fabricar e simples e barato de operar. O T-72 foi de longe o MBT de segunda geração mais produzido do mundo, com 25 mil unidades saindo das fábricas soviéticas. O T-72 conseguiu entregar um bom poder de fogo, boa proteção e mobilidade, aliadas a um design compacto. Essas características ajudaram a tornar o blindado um enorme sucesso de vendas, tendo sido exportado para praticamente todos os cantos do mundo. Na América Latina é operado pela Venezuela e Nicaragua. No Oriente Médio é utilizado pelo Irã, Iraque e Síria. Na Europa está presente em vários países, como a Polônia e a Ucrânia. A própria Rússia ainda conta com milhares de tanques T-72, que estão sendo atualizados para o padrão T-72B3. Agora vamos ao M1 Abrams. O M1 é um tanque americano de terceira geração. Começou a ser desenvolvido em 1971 e entrou em operação em 1979. Foi desenvolvido para fazer frente às novas ameaças soviéticas como T-72 e T-80. E para substituir o antigo M60. O Abrams trouxe muitas inovações para o exército americano, tendo sido o primeiro MBT americano a utilizar blindagem composta. Blindagem essa que é derivada da Shobby Ram britânica. Blindado americano possui diversas versões. A primeira versão ainda utilizava o canhão M68 de 105mm de alma raiada. Porém, a partir da versão M1A1, o blindado passou a utilizar um canhão de 120mm de alma lisa. Derivado do canhão alemão RH-120L44. O blindado foi exportado para vários países, como a Arábia Saudita, Kuwait e o Iraque. Aliás, o Iraque é um dos maiores operadores com mais de mil unidades do Abrams. Atualmente, os Abrams do exército americano estão sendo elevados ao padrão M1A2, que traz diversas atualizações, em praticamente todas as principais características do blindado. Bom, após esse breve resumo das histórias dos blindados, vamos a uma breve comparação de suas capacidades, que é a explicação dos motivos que levaram ao desastre raqueano na Primeira Guerra do Gol. Mobilidade. O T-72 pesa aproximadamente 41 toneladas. Está equipado com um motor V12 com 780 cavalos de potência, que lhe permite atingir os 42 km por hora na estrada. Seu alcance máximo é de 490 km e pode ser estendido para os 700 km, com o uso de tanques externos de combustível. O M1A1 Abrams é bem mais pesado, com incríveis 60 toneladas. Mas graças a seu sistema propulsor extremamente potente de 1500 HP, ele consegue ser mais rápido, alcançando os 72 km por hora na estrada. Porém, esse sistema baseado em uma turbina acaba por aumentar tremendamente sua assinatura térmica e seu consumo de combustível. Para se ter uma ideia, o M1 possui um compartimento para 1.892 litros de combustível e possui um alcance máximo de apenas 425 km. Como podemos ver, em relação à mobilidade, o T-72 tem a vantagem de ser muito mais leve, ter um alcance maior e um consumo de combustível reduzido, com o Abrams levando vantagem apenas na velocidade máxima. Agora vamos à proteção blindada. O T-72 iraquiano ainda estava equipado com uma das primeiras gerações da blindagem composta soviética. O blindado iraquiano não contava com atualizações na blindagem composta e nem com kits de blindagem reativa explosiva presente nas versões soviéticas da época. O M1A1 de 1985 conta com uma blindagem composta avançada, que foi muito reforçada através da adição de camadas de urânio empobrecido. Outro ponto importante é que o Abrams armazena munição em um compartimento separado da tripulação. Desta maneira, se a munição for detonada, a tripulação tem maior chance de sobreviver. Poder de Fogo O T-72 está equipado com um canhão 2A46M de 125mm e alma lisa. Conectado a um carregador automático, esse armamento é capaz de disparar uma enorme gama de munições. Inclusive, as perigosas munições perfurantes APF e SDS. Em versões atualizadas, até mesmo mísseis guiados anti-tanque. O M1A1 está equipado com um canhão M256A1 de 120mm de alma lisa, capaz de disparar uma enorme gama de munições. Inclusive, as munições APF e SDS de urânio empobrecido, de uso exclusivo dos americanos. Essa munição apresenta uma dureza bem superior à de munições APF e SDS de tungstenio, que são as mais comumente utilizadas. Por ser mais moderno, o Abrams conta com sistemas de visão diurna e noturna superiores. Além de um computador de controle de tiro mais moderno. Como podemos ver, os dois blindados não são tão diferentes. É claro que o Abrams, por ser mais recente e pertencer à terceira geração, conta com certas vantagens em relação ao T-72 de segunda geração. Quando a Guerra do Golfo de 1991 começou, o M1A1 era um tanque no estado da arte, simplesmente a melhor versão do melhor blindado americano na época. O Iraque, por outro lado, tinha como melhor MBT o T-72 Ural de 1970, que carecia das atualizações feitas pelos soviéticos nos anos 80. Para piorar a situação, os iraquianos não tinham acesso às munições mais modernas do T-72. Em 24 de fevereiro de 1991, os americanos atacaram ao longo da costa do Golfo Pérsico. O comandante iraquiano no oeste enviou duas divisões blindadas para bloquear o avanço americano. Mas elas foram completamente destruídas. Com base em suas experiências na guerra em Iraque, os iraquianos cavaram posições na areia e deixaram seus blindados com apenas as torres de fora. O problema era que o tempo estava chuvoso e a visibilidade era fraca. As alças de mira dos T-72 iraquianos não podiam visualizar os veículos americanos, enquanto as alças térmicas dos Estados Unidos mostravam claramente seus oponentes. Para piorar a situação, os iraquianos também não podiam usar as miras do T-72, e geralmente as predefiniam para disparar a 1.800 metros e nunca as ajustavam quando o combate começava. O problema é que os americanos começaram a atacar os iraquianos geralmente a 2.500 metros ou mais. Isso significava que quando os iraquianos atiravam nem chegavam perto dos americanos. Para piorar a situação, os americanos tinham grande consciência situacional e ainda contavam com um amplo apoio aéreo. Os blindados iraquianos estavam sozinhos e não podiam contar com apoio aéreo. Os iraquianos estavam presos a táticas antigas, com tanques e munições inferiores, sem apoio aéreo, e com treinamento muito inferior ao das tripulações americanas. Apesar da feroz defesa iraquiana, seus esforços acabaram sendo em vão. Foram traídos por seu treinamento, táticas, estratégias e veículos inferiores. O resultado não poderia ter sido outro. Ao longo da guerra do Golfo, os iraquianos perderam centenas de blindados sem conseguirem destruir nem mesmo um único M1. Bom, é basicamente isso. Se você gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos e até mais. Fique à vontade para deixar sugestões. Obrigado.